Em depoimento à polícia do Rio de Janeiro, um assessor de Neymar confirmou que divulgou o vídeo com imagens íntimas da modelo a pedido do jogador. O assessor do jogador Neymar chegou à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro, acompanhado do advogado e da advogada do jogador. Ele foi ouvido por quase duas horas. Alex Bernardo admitiu em depoimento ter sido responsável pela divulgação do vídeo com imagens íntimas da modelo Nájila Trindade, mas não pela edição, e que a publicação do vídeo foi feita a pedido do jogador Neymar. O assessor saiu sem falar com os jornalistas. Aqui em São Paulo, na Delegacia da Mulher que investiga o suposto crime de estupro e de agressão, mais duas testemunhas vão ser ouvidas na segunda-feira. A delegada responsável pelo caso deve concluir o inquérito na semana que vem. Ontem, Neymar negou os crimes de estupro e agressão. O Jornal da Record apurou que durante as mais de três horas de depoimento, a polícia fez as mesmas perguntas várias vezes. E que Neymar não caiu em contradição. O jogador confirmou que deu tapas na modelo, mas que foi a pedido dela durante a relação sexual. E afirmou que Nájila posou para a fotografia que ele fez das nádegas dela. O jogador falou ainda que bebeu no dia do primeiro encontro com a modelo, mas disse que foi apenas uma dose porque tinha acabado de sair de um treino. E afirmou ainda que usou preservativo durante a relação sexual. Ao falar sobre a denúncia, Neymar disse que esse foi o pior acontecimento da vida dele, que nenhuma lesão se compara a isso. Falou que tem uma irmã, mãe e um filho de sete anos que não pode ir à escola porque os amigos dizem que ele é filho de um estuprador. Nájila Trindade já tem oficialmente um novo advogado. É o quarto a assumir a defesa dela. A polícia ainda aguarda que a modelo entregue o telefone celular usado na troca de mensagens com o jogador e na gravação do vídeo em Paris. Obrigado.